O Zé de Abreu fala sobre essa história da Regina Duarte. Zezão, entra aí, meu rei. Bom, Rovai, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo com vocês. Pois é, vou até esquecer a história da entrevista maledeta e focar no post dela, menosprezando as pessoas que estão na fila, desde março já poderiam ter resolvido seus problemas, os 600 reais, que eram 200, que a esquerda conseguiu levantar para 600, e ela então posta criticando as pessoas que deixaram para a última hora, como se as pessoas não estivessem lutando para receber desde o começo, todo mundo que tem fome tem pressa. Mas é incrível como essa coisa chamada bolsonarismo, esse bolsonavírus impregnou a cabeça de uma parte da população brasileira a ponto de fazer uma artista do nível da Regina Duarte revelar o seu lado mais desumano, mais frio. Essa coisa da ligação do fascismo com a morte, como eles encaram a morte de uma maneira mais diferente da nossa, com o desrespeito total. Faz parte da humanidade, entendeu? Morrer se morre sempre. Enfim, mas é muito estranho esse movimento que está acontecendo com o Brasil, porque todos nós temos tudo dentro de nós. a gente às vezes se revela pior do que a gente acha, pior do que os outros acham a gente. A gente tem os lados menos humanos, todos nós temos problemas, defeitos e tal, mas a gente tem cabeça para deixar que essas coisas piores, esses nossos fantasmas, a gente não deixa que eles saiam para fora. Eventualmente um deles sai, mas você perder toda a sua capacidade de amar, de ter empatia, e abrir isso ao vivo, em cores, é uma coisa assim a se estudar historicamente. Que força, que poder tem esse homem, esse ser humano de quinta categoria, que não consegue colocar cinco palavras que façam sentido numa mesma frase. Essa coisa, essa família, é um câncer que o Brasil, antes do vírus, a gente foi atingido por um verme, que mexeu com a cabeça do Brasil. Cada um, cada elemento dessa raça, que vem me agredir no Twitter, eu tenho repetido a mesma coisa, mais um infectado pelo Bolsonaro vírus, que transforma o cérebro em merda, e o ataque é uma idiotia, assim, galopante, que não para de crescer, né? E aquela, aquele, aquela ignorância orgulhosa, né? Hoje, Mica Lins postou um... um vídeo no Twitter de um grupo, não sei aonde, fazendo teatro ao redor de um caixão. Mas era um teatro daquela coisa, assim, de um nível mais primário, assim, daquela coisa orangotango com todo respeito aos nossos queridos orangotangos. Mas é uma coisa de um nível tão baixo, de uma... é difícil dizer, talvez, com pena digo, me lembro das matérias do Jornal do Brasil, dos anos 80, que mostravam pessoas comendo calangos, e dizia-se que a fome deixava... o cérebro não desenvolvia como normalmente um cérebro se desenvolve. Talvez essas pessoas, Bolsonaro, inclusive, tenham tido problemas na infância, né? Talvez o cérebro deles não funcione como o cérebro deveria funcionar. E, por isso, essa coisa inacreditável, quer dizer, o mundo todo se uniu num... em nome do comunismo, inclusive o Trump, pra derrubar o Bolsonaro e atacou o Bolsonaro com o vírus. O mundo todo está errado e o mito está certo. Ou é doença ou é falta de cérebro. Um beijo, Regina Duarte. Não, não, não.